Larpa, olha aí o rio preguiça, todo mundo abrindo a boca para dizer que está no rio preguiça Olha aí Deixa eu ver Deixa eu ver Pessoal, cuidado com o chapéu para não voar, tá? Exato É só encaixar nas pontas do chifre que não cai não, viu? Cuidado aí, viu, João Vitor?